Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Didata. Esta é a nossa vigésima primeira aula da playlist de literatura. E neste momento vamos falar um pouco sobre o modernismo no Brasil. Bem, esta aula de certa forma é uma continuação da aula passada, na verdade das duas últimas aulas. A primeira aula que foi sobre o pré-modernismo, que de certa forma já é uma introduçãozinha aqui para o modernismo. E em seguida tem o vídeo sobre as vanguardas europeias e os reflexos dessas vanguardas europeias na arte aqui brasileira. Muito bem, vamos fazer aqui a nossa contextualização antes de partir para o movimento em si. O nosso primeiro ponto aqui é sobre o marco do movimento. No Brasil houve um evento em 1922, que foi a Semana de Arte Moderna. Esse evento foi um grande marco, não só para a arte brasileira de forma geral, mas para o surgimento oficial, digamos assim, do movimento modernista. E uma coisa muito importante que aconteceu aqui antes da Semana de Arte Moderna, que inclusive eu falei no vídeo passado sobre as vanguardas europeias, foi uma exposição da Anitta Malfatti, uma artista brasileira, que em 1917 já iniciou discussões importantes sobre essa renovação que se buscava para a arte, essa modernização da arte. Então, a gente pode dizer que Anitta Malfatti foi uma peça muito importante que veio antes do marco, que foi a Semana de Arte Moderna, e que já antes desse evento tão importante, já iniciou discussões que a Semana e que o Modernismo também iriam realizar posteriormente. Bom, ao longo das várias fases do Modernismo, houve eventos históricos, houve fatos que foram muito importantes e que foram muito marcantes também. Bom, um primeiro fato é a questão dos avanços tecnológicos e científicos. Essa era uma fase em que havia uma preocupação muito forte na questão da tecnologia e, claro, também na questão da ciência. Então, temos aí um progresso tecnológico e científico muito forte, coisa que já vinha acontecendo em anos passados, em momentos anteriores, mas que nesse momento realmente é uma questão muito forte. Temos também mais dois eventos importantes. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu aí entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Então, temos aí a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu um pouquinho antes do marco oficial do Modernismo, que foi em 1922, e a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918. Então, aí, bem já próximo ao marco oficial. Lembrando que o Modernismo já mostrava lá seus primeiros sinais antes, né? Inclusive, como eu falei, em 1917, Anitta Malfatti já iniciou discussões importantes e que seriam desenvolvidas ao longo do movimento. Então, nenhum movimento nasce do nada, né? Nasce de uma data específica e pronto. A partir dali, ele começa a existir. Não, ele vai se desenvolvendo, vão surgindo inícios, né? Raízes, antes mesmo, do marco oficial. Só que nós precisamos estabelecer um marco oficial, que no nosso caso, foi a Semana de Arte Moderna. Bom, então aí, o início do Modernismo já é marcado por uma Guerra Mundial. E depois de uns anos, ocorre a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, temos ainda autores que são considerados modernistas, que estão produzindo ainda. Então, quando ocorre a Segunda Guerra, o movimento modernista ainda está de pé, de certa forma. Outro ponto importante aqui é a crise de 1929. Uma crise que mudou muita coisa aí no cenário econômico e que afetou a sociedade de forma geral. E em 1929, o modernismo já havia começado, né? Já havia passado a Semana de Arte Moderna. E esses autores, de certa forma, sofrem um pouco da influência do contexto histórico. E aí, claro, uma crise não vai passar em branco. Tudo isso influencia não só a sociedade, mas como a arte também, a literatura. Temos uma sociedade industrializada, né? Assim, falando do nível mais amplo, mais abrangente. Mais aqui no Brasil, mais aqui no Brasil, há o processo de industrialização. Então, digamos que a sociedade brasileira ainda está no caminho da industrialização. Temos outra coisa aqui, importante, que são as oligarquias no Brasil. Outra coisa, a insatisfação política também. E, por último, o desejo de modernização por parte dos artistas. Como eu disse, antes da Semana de Arte Moderna, em 1922, surgiram sinais, digamos assim, pessoas que já estavam ali pensando na necessidade de modernizar a arte. Uma dessas pessoas, como eu já citei, a Anitta Malfatti. Mas, antes dela, também surgiram alguns autores que já mostravam ali que alguma coisa estava por vir, né? Coisa que a gente vê lá no pré-modernismo, que, inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, vamos adiante. Antes de tudo, vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna, que foi um evento muito importante e que aí estabelece o início oficial, digamos assim, do modernismo aqui no Brasil. E quando isso aconteceu? Como eu falei, aconteceu em 1922, mas, de modo mais preciso, aconteceu de 11 a 18 de fevereiro desse ano. E o local que sediou esse evento foi o Teatro Municipal, lá em São Paulo. E quem participou desse evento? Vários artistas de diversas áreas. Esse evento envolveu pintores, envolveu poetas, músicos, enfim, envolveu vários artistas de várias áreas. Então, foi uma coisa mais ampla, assim, não envolveu só a literatura. E, claro, a literatura é um tipo de arte e estava presente lá na Semana de Arte Moderna, mas não foi só isso. E o que aconteceu lá? Houve exposições e apresentações de obras. Como eu disse, havia vários artistas e esses artistas mostraram as suas obras. Obras que já apresentavam, digamos assim, um questionamento sobre os padrões de arte que estavam vigentes até aquele momento. Então, não era qualquer tipo de arte, qualquer tipo de obra. Eram obras que mostravam esse interesse em modernizar a arte. E depois da Semana de Arte Moderna, houve um impacto muito forte na forma de se produzir e de se apreciar a arte. Isso, claro, acabou influenciando muitos outros artistas e marcou profundamente também a arte brasileira, a literatura, né? E a ruptura maior foi mais em relação ao modo de enxergar a arte. Coisa que quebrou, de certa forma, como que se pensava até aquele momento. Iniciou uma nova fase, digamos assim. Muito bem. Vamos agora ver algumas características gerais sobre o movimento modernista. Em primeiro lugar, temos aqui a busca pela liberdade de expressão. Essa foi uma pauta muito importante do modernismo. E você precisa lembrar disso. Outra coisa, a valorização dos aspectos nacionais. Os artistas do modernismo buscavam esse fortalecimento da identidade brasileira, né? Então, havia essa valorização de tudo que era nacional. Em seguida, temos aqui a questão da influência das vanguardas europeias. Apesar de haver essa valorização dos aspectos nacionais, o movimento sofreu a influência de movimentos de fora, né? De vanguardas que eram da Europa e que eu falei no vídeo passado. Essas vanguardas, elas também traziam esse sentimento de renovação, de modernização. E o movimento modernista aqui no Brasil bebeu dessa fonte, tá? Mas, não foi uma tentativa de imitar as vanguardas europeias. Mas, talvez, uma tentativa de seguir os passos dessas vanguardas, no sentido de inovar mesmo, de modernizar a arte. Mas, claro, focando numa arte nacional, numa arte verdadeiramente brasileira. O modernismo aqui no Brasil possuiu três fases, que nós vamos falar melhor sobre elas daqui a pouco. Outro ponto importante, o uso da linguagem coloquial era comum. Muitos artistas dessa fase, eu não vou generalizar, porque eu sei que não foram todos, mas boa parte deles usavam uma linguagem coloquial, uma linguagem mais próxima do cotidiano, das pessoas normais, digamos assim, entre aspas. Uma linguagem mais popular também. Bom, temos também aqui a busca de uma nova forma de usar a linguagem. Nesse momento, temos uma preocupação muito forte em descobrir novos caminhos em relação à linguagem, novas formas de se expressar. Outro ponto também é a reflexão sobre os aspectos sociais e econômicos. Nesse momento, temos aí um foco em problemas sociais, em questionar pontos relacionados à economia, e até em relação às injustiças sociais também. Então, nessa fase da literatura brasileira, a gente tem uma crítica tanto estética, ou seja, tanto em relação à forma, à maneira de se produzir, de se apreciar a arte, temos também uma crítica ideológica, que é uma crítica ligada mais à questão da ideologia da sociedade, do pensamento da sociedade. Além disso, temos a valorização da vida cotidiana. É um traço muito importante aqui, essa valorização dos fatos normais da vida, dos fatos mais cotidianos, até dos fatos mais triviais, digamos assim, mais comuns. E esses fatos, muitas vezes, estão ali presentes nas obras. Temos aqui também a oposição ao academicismo e o parnasianismo. Isso fica muito forte na primeira e na segunda fase. É uma crítica a esse posicionamento mais formal, mais pomposo, digamos assim, que também é muito presente lá no parnasianismo, aquela preocupação exagerada com a forma, em usar palavras bem arranjadas. O modernismo vem tentar desconstruir esse ideal. Bom, e a divulgação do movimento modernista aconteceu através de revistas. Entre elas, é a revista Claxon, revista de antropofagia. Então, temos aí um meio de divulgar, que são essas revistas. Pois bem, vamos agora falar sobre a primeira fase do modernismo, que ficou conhecida também como a fase da geração de 20. Isso porque foi uma fase que começou oficialmente, né, com a Semana de Arte Moderna, em 1922. Então, a geração dos anos 20. E que durou até 1930. Ficou conhecida como fase heroica, porque era justamente aquela fase mais revolucionária, digamos assim, mais rebelde. E houve a construção de grupos. Entre eles, o Grupo Pau Brasil, o Grupo Verde Amarelismo, ou a Escola da Anta, e o Movimento Antropofágico. Uma questão aqui sobre o Movimento Antropofágico, é que ele trazia uma ideia muito interessante, que envolve a ideia da antropofagia. Havia alguns grupos de indígenas, que eles costumavam praticar um ritual, que era um ritual antropofágico. Ou seja, eles comiam outros seres humanos, a carne de outros seres humanos. Mas esse ritual era com o objetivo de adquirir a força, a inteligência, ou alguma qualidade que aquela outra pessoa tinha. Então, quando aquele grupo vencia uma guerra, vencia uma disputa, eles traziam alguns prisioneiros que eles consideravam fortes, que eles consideravam pessoas admiráveis. Então, eles consumiam a carne dessa outra pessoa com esse objetivo. Era um ritual para tentar se tornar algo parecido com aquela pessoa, para ingerir, digamos assim, as qualidades daquela pessoa. E o Movimento Antropofágico faz essa analogia. Claro, os autores do Movimento Antropofágico não comiam literalmente mesmo outras pessoas, mas eles usaram esse nome para trazer a ideia de consumir as qualidades de outra pessoa. Mas isso era feito através da arte, através da influência, por exemplo, das vanguardas europeias. Então, esse movimento antropofágico da arte era de assimilar, se inspirar nas vanguardas europeias, por exemplo, mas dar o toque aqui do nosso nacionalismo. Não era simplesmente reproduzir a arte europeia, mas de usar como uma certa inspiração e aí trazer à tona o que essa arte tem de bom, mas acrescentar aquilo que o Brasil também tem de bom. E aí temos o nacionalismo crítico e a valorização das raízes culturais aqui do Brasil. Temos uma linguagem coloquial, que eu falei sobre isso agora há pouco. Temos a valorização de temas cotidianos e urbanos também e também de temas sociais. E isso, claro, representava uma certa ruptura com o passado, com o que era produzido até então. E por último, temos aqui uma busca por uma brasilidade, ou seja, uma busca por dar aquele toquezinho brasileiro, digamos assim, né? Dar aquele tom, mas que lembra mesmo o Brasil. E temos a consolidação de uma literatura nacional. É uma preocupação muito forte dos modernistas, é realmente consolidar uma literatura nacional, genuinamente brasileira. Bom, temos aqui uma divisão entre poesia e prosa, ou seja, temos aqui a produção de obras em formato de poesia, em poemas, em versos, e temos a produção de obras em formato de prosa, ou seja, em formato de texto corrido. E na poesia, temos alguns representantes, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Piquia, Cassiano Ricardo. E na prosa, temos Patrícia Galvão, também conhecida como Pagu, Alcântara Machado e Mário de Andrade, também aqui produzindo tanto na poesia quanto na prosa. Temos aqui algumas obras. Macunaíma, uma obra muito importante, muito representativa dessa fase, que foi escrita pelo Mário de Andrade. Temos também aqui Parque Industrial, que foi uma obra escrita por Pagu, a Patrícia Galvão. Temos também algumas produções de Oswald de Andrade, e eu trouxe aqui essa, que se chama Pau Brasil. Vamos seguir para a nossa segunda fase, conhecida como Geração de Trinta. Isso porque o marco oficial dessa fase foi em 1930, e seguiu aí até 1945. Bom, como tem aqui nesse primeiro ponto, alguns dos autores dessa fase, eles também são considerados neorrealistas, porque eles trazem à tona algumas características lá do movimento realista. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o realismo, dá uma passadinha lá nos vídeos anteriores que você vai encontrar. Temos aqui o segundo ponto, que diz que além dos temas da primeira fase, essa geração também falou sobre questões existenciais, questões mais íntimas do ser humano, digamos assim. Então, temos a junção de tudo que acontece lá na primeira fase, mais esse aspecto existencial. E aí temos uma introdução de uma expressão mais intimista, como eu falei, de algo mais voltado para o interior do homem, e não tanto para a questão social, a questão coletiva, por exemplo. Mas há também a abordagem dos aspectos sociais aqui, como eu falei. Só que há o acréscimo dessa questão existencial e intimista. Temos também alguns temas mais universais, que falam de temas mais amplos e mais abrangentes, não tão pontuais, tá? Temos a concretização da liberdade artística. Isso significa que enquanto a primeira fase está buscando essa renovação, essa liberdade mais artística, essa segunda fase já está ali naquele momento de concretização. Eles já estão meio que fixados nesse terreno, e já com mais liberdade para produzir. Muito bem, temos também a liberdade para criar em formas tradicionais. Mas, apesar dessa conquista da liberdade artística, alguns artistas continuaram produzindo em formas mais tradicionais, e isso não era impedido, tá? Mas, claro que a ideia do movimento modernista era renovar, trazer coisas novas. E aí temos algumas novas modalidades, principalmente aqui em relação à poesia, como, por exemplo, poemas piadas, poemas em prosa, que é uma mistura aí bem interessante, que une tanto poesia quanto prosa ao mesmo tempo, coisas que são consideradas um pouco diferentes, mas que esses artistas aí conseguem fazer essa mistura. Temos a incorporação do regionalismo também, e aí temos o surgimento de um novo tipo de obra, que é o romance regionalista, ou seja, que foca ali nos aspectos de uma determinada região, dos problemas daquela região, das pessoas que vivem lá, enfim, de todo aquele ambiente regional. Na poesia, temos aqui, como representante, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, a Cecília Meireles, escritora maravilhosa, o Jorge de Lima, o Vinícius de Moraes, que, inclusive, gostava muito de produzir em formas tradicionais. Um exemplo disso é a sua vasta produção em forma de soneto. E, por último, temos aqui o Mário Quintana, um poeta que eu também gosto muitíssimo, e que vale muito a pena você dar uma olhada nas coisas que ele escreveu. Na prosa, temos aqui o Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, que, inclusive, eu deixei uma notinha aqui de rodapé, para lembrar de dizer a vocês que ela foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Em seguida, temos aqui o Jorge Amado, o José Lins do Rego e o Érico Veríssimo. E algumas obras de alguns desses artistas que eu acabei de falar para vocês. Temos aqui o 15, da Raquel de Queiroz, Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, e Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vamos agora para a terceira fase, que também ficou conhecida como Geração de 45. Mais uma vez, bem sugestivo, porque o marco oficial para essa fase foi o ano de 1945, e 1962 é considerado o fim dessa fase. Mas será que é o fim do modernismo? É uma questão muito importante para a gente pensar, porque o modernismo, na verdade, algumas pessoas dizem, apostam na tese, de que o modernismo, na verdade, não acabou, ele foi se renovando, e chegou até a nossa literatura contemporânea. Então, alguns desses artistas continuaram produzindo, mesmo após 1962. E muitas obras de hoje, inclusive, possuem características do movimento modernista. Bom, e nessa terceira e última fase, temos um certo afastamento daquele caráter mais radical que tinha lá na primeira fase, lá no início do movimento. É tanto que essa fase, essa geração, é considerada uma geração pós-modernista, ou seja, uma coisa que é depois do modernismo, tá? E alguns, inclusive, consideram essa terceira fase já como a fase, já como a literatura contemporânea, na verdade, né? Nesse momento, temos um foco maior na prosa, né? Isso significa que a poesia já não é tão, assim, produzida, em comparação com a prosa, é claro, mas ela existiu também. E aí temos uma prosa urbana, temos uma prosa regionalista, e uma prosa também conhecida como prosa intimista, que é uma coisa que começou a aparecer lá na fase anterior, né? Que é a questão do movimento mais de expressar o que está no íntimo, essa subjetividade um pouco maior. E também temos um certo retorno ao passado, ou seja, algumas características do parnasianismo, aí voltam a aparecer, especialmente em relação à forma, mas isso não significa que temos aí o retorno real do parnasianismo, não. É a influência, né? Do parnasianismo em alguns pontos. E nesse momento também, uma atenção maior é dada à linguagem. A linguagem é mais trabalhada, os escritores pensam sobre o próprio ato de se comunicar através da linguagem, de produzir, de se utilizar a linguagem. E temos também temas sociais, humanos, e aí mais subjetivos, né? Mais voltados para o interior do ser humano, um pouco ligado à questão do caráter intimista, por exemplo. E essa geração de 45 possui desdobramentos para a literatura contemporânea, tanto que alguns teóricos consideram que essa terceira fase, na verdade, já é uma literatura contemporânea, tá? E por último, temos aqui a intensificação de temas universais, uma tendência que já começou a aparecer ali na fase anterior, na segunda fase. Na poesia, temos aqui o João Cabral de Melo Neto, o Mário Quintana, mais uma vez. E na prosa, temos o João Guimarães Rosa, Dias Gomes, Clarice Lispector, maravilhosa, Ariane Suassuna, também incrível, e a Lígia Fagundes Teles. Convenhamos que o modernismo teve ótimos escritores e ótimas obras também. E vale muito a pena você tentar ler pelo menos algumas delas. E para terminarmos, temos aqui algumas obras. Temos Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, o Ariane Suassuna, Alto da Compadecida. Inclusive, o Alto da Compadecida também tem um filme, muito legal, inclusive, se você ainda não assistiu, é interessante também, caso você não tenha lido o livro, dá uma olhadinha também. E para terminar o nosso vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui em um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Mãos Dadas. E ele diz assim, Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olhos meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por ser afins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e também inscreva-se no nosso canal para receber todas as nossas novidades. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas, críticas ou sugestões. Isso certamente vai nos ajudar bastante. Então é isso. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.